No mesmo dia que o grupo abordou o caso Queiroz, em 8 de dezembro de 2018, Deltan Dallagnol conversou com Roberson Pozzobon, também procurador da Lava Jato, em um chat privado. Eles se mostraram extremamente preocupados com entrevistas nas quais a situação de Flávio Bolsonaro poderia ser abordada. Em entrevistas, certamente vão me perguntar sobre isso. Não vejo como desviar da pergunta, mas posso ir até diferentes graus de profundidade. Um, é algo que precisa ser investigado. Dois, tem toda a cara de esquema de devolução de parte dos salários, como o da Aline Correia, que denunciamos, ou, pior até, de fantasmas. Estava escrevendo esse tweet agora mesmo. Informação de que um ex-assessor do deputado estadual e senador eleito pelo PSL, Flávio Bolsonaro, movimentou 1,2 milhão de reais entre 2016 e 2017. Se deve ser investigado, é certo que sim. É para isso que servem os relatórios de inteligência financeira do COAF, pontuar as suspeitas no meio de bilhões de transações diárias. Em seguida, o procurador Dallagnol escreve Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.